Eu olho pra Jesus, do amor de Deus na cruz Eu tomo lá na Pai, homem com Seu poder Eu olho pra Jesus, do amor de Deus na cruz Toda parte, toda, toda a vida Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou Eu vivo pela fé E tenho um Deus que estende a mão Pra me levantar Vem em quem eu tenho vindo E que é poderoso pra fazer a lei E esta é a hora Deus toca, renova, nos forma Tenho vida em Deus Viva em Deus Tenho luxo em Deus Esperança em Deus Tenho tudo em Deus Eu olho pra Jesus, do amor de Deus na cruz Eu tomo lá na Pai, homem com Seu poder Eu olho pra Jesus, do amor de Deus na cruz Toda parte, toda, toda a vida Eu olho pra Jesus Eu olho pra Jesus Eu olho pra Jesus Eu olho pra Jesus Obrigado.